Boa tarde, amanhã é a melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódia flamenguista sem papas na língua. Flamengo, todos nós sabemos já, renovou com o Juan até abril de 2019, que é quando ele já estará recuperado e fará um jogo de despedida merecidamente, ou até mesmo poderá disputar alguns jogos do campeonato estadual se despedindo ao final do campeonato, merecidamente pelo ídolo e pelo jogador que foi em seleção e clubes, e o ídolo rubro-negro. Flamengo também deve repatriar Léo Moura, um pedido do jogador, fará mais uma temporada e depois se despedirá. Creio eu que para grupo irá agregar bastante, porém não para ser titular, todos nós sabemos da idade avançada do jogador. Em contrapartida há rumores da saída de Diego Ribas, o que não seria muito bom para o clube, para o elenco, porque é um jogador de potencial técnico muito grande, e que para quem analisa os jogos do Flamengo em detalhes, vê que o futebol dele foi muito prejudicado com a caída de produção o ano passado do Ilharão e esse ano do Paquetá. Agora, final de temporada, tanto o Paquetá quanto o Ilharão deram uma subida de produção, ele ficou fora e agora está no banco de reservas, provando o profissional que é, sem reclamar, sem questionar, um jogador que ainda pode nos ser muito útil. E o clube vem sendo muito questionado por só pensar na gestão financeira, em grana, em sanar dívidas, quando tinha que estar ganhando títulos. Se nós analisarmos, gente, friamente, nós disputamos o ano passado, a final da Sul-Americana, a final da Copa do Brasil, o estadual, perdemos por erros individuais, como esse ano o Léo Duarte, numa entrevista, enalteceu o seu ano de bom futebol, de não se contundir, e foi questionado por alguns que fazem questão de não entender o que o jogador fala. Ele quis dizer que o ano não foi de todo ruim, porque, mais uma vez, o Flamengo disputou nas cabeças. A Copa do Brasil, infelizmente, foi eliminada na semifinal, mas estamos aí no Campeonato Brasileiro também disputando. É o terceiro ano seguido que a gente está em Copa Libertadores, não indo bem, mas está dentro. E com a gestão financeira estando 100%, estando firme, a gente fica mais tranquilo sabendo que o trabalho está caminhando corretamente e que, quando o time entrar no rumo dos títulos e das vitórias, com certeza não sairá mais. Porque o clube tem grana, tem cacife para manter o nível técnico de seu elenco. O Flamengo só precisa acertar com um bom treinador, com um bom profissional, com um bom gerente de futebol para fazer as contratações corretas e colocar o time no rumo dos títulos. Porque, se nós analisarmos, nós temos vitórias, bastante vitórias, nesses dois últimos anos. Só que as nossas derrotas são poucas, mas são pontuais. As nossas derrotas são determinantes, mas com um grande número de vitórias, com um grande número de posses de bola, essa reta final aí, o time ajustado, certinho, criando situações de jogo, porém, falha individual mais uma vez. Então, a gente tem que analisar mais sensatamente, criticar com sensatez, porque é um trabalho feito sério, um trabalho feito com respeito, um trabalho feito com honestidade. E a gente tem que enaltecer isso, gente. Tá bom? Nação, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Você que é inscrito, vamos sentar o dedo aí no like, vamos botar esse vídeo aí no topo. Para nós, torcedores, termos mais consciência também e procurarmos ver o lado bom das coisas. Porque, infelizmente, nós temos uma imprensa, em sua maioria, anti-flamenguista, que só põe notícias para depreciar o clube, o time, o elenco. Quando a gente vê a imprensa paulista, por exemplo, o time tá uma porcaria lá, mas eles falam que tá no caminho, tá caminhando. Você dificilmente vê depreciar o clube. Já com o nosso Flamengo, é só pauleira, só madeirada, só pancada. Então, nós, torcedores, temos que estar de braços dados com nossa diretoria, com nosso clube. Agora vai vir nova diretoria. E a gente tem que torcer e pedir a Deus para que acerte a mão nas contratações, para que a gente, esse ano de 2019, ganhe tudo, se possível. Aqui é a custódia, Flamenguista, sem papas na língua, para você que faz parte da maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sábado, 2x0, Mendão, em cima do Botafogo. Um abraço. Sábado, 2x0, Mendão, em cima do Botafogo. Sábado, 2x0, Mendão, em cima do Botafogo. Obrigado.